Olá meus amigos, boa tarde, tudo bom? Fala a verdade aí, já viram uma coisa dessa aí já? Motorista e o passageiro. Fala a verdade. Tinha que registrar, não tinha? Tá bom demais, quero ver alguém mexer no carro. Tá bem seguro, não tá? Essa foi demais. Segurança máxima. Fala meus amigos, forte abraço, fica com Deus.